Eita, parece um urso, mano. Ai, meu Deus, tomou um susto. Caraca, velho. Bora, gente. Bora, entra no jogo aí. Eu não sei quantas pessoas cabem. Tá, vamos pro play, que eu não quero mexer em nada, não. Original Game? Será que ele... Olha aqui embaixo, ó. 150 FPS ali embaixo. Play. A trilha sonora do negócio. Cliquei em play, né? Entendi nada. Que susto, velho! Nossa! Mano, que susto! Nossa! Nem tava tão alto assim. Velho, nem tá... Olha o Rick. É que o pessoal chega morrendo. Meu amigo, que susto que eu tomei. Nossa! É aqueles jogos com áudio desregulado, gente. Absurdamente desregulado. Ah, meu... Pelo amor de Deus, cara. Que isso? Ué, e essa luz aqui? Ué? Ó, tô ouvindo um barulhista. Ó, o vendedor. Salve! Por um acaso... Cadê? Que isso? Que isso? Gente, outro tanto de armadilha tem aqui. Vamos lá, vai. Vamos tentar, vai. Tomou o susto, tomou. Pior do que tá, não fica, né? Bom, é um mapa bem delimitado, muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Ó, mano. Sério. Ó. Ele já tá ali já, ó. Mas eu que não vou pra lá. Se eu for pra parte baixa, eu perco um pouco de... Do campo... Do campo de visão. Campo de visão. Eu vou dar a volta, viu? E aí? O que se ele vir por baixo aqui, velho? Mano, eu tô muito tenso, cara. É o tipo de coisa que eu não gosto. Ficar tenso. Estamina parece um balde furado. Correu, acabou. Já começou, mano? Eu... Medo, Leandro. Nada a ver eu com medo. Ó, parece que ali em cima é uma outra área. Não é só aqui. Que barulho é esse, cara? Cara, é meio doido. Parece que... Ele ali? Ele ali? Que isso? Do nada? Mano, eu não tô muito afim de tomar suco. Ai. Entendi. Agora entendi. Esse barulhinho... Que susto. Esse barulhinho... É quando você escorrega no casco de banana. Alguém viu aí? Mano, sério. Eu vou na boa aqui, ó. Vou na boa. Vou na boa. Vou na boa. E já acabou o mapa? Não. Ele tá ali, gente. Ele tá ali. A loja tá vindo dali. Os gritos ali, ó. Já passa o susto que eu tomei quando eu entrei no jogo. Já tomei um susto nem... Tô vindo... Tô ouvindo o barulho dali, ó. E aí? Quem vai lá? Meu Deus. Tô ouvindo o barulho... Que isso? É um rádio? Olha lá. Eu tô tocando uma música aqui, velho. Que isso? Eu sinto que a gente já jogou esse jogo, mano. Só que assim... A tela era muito escura. Olha lá. Os caras spawnando ali, ó. Meu Deus. E aí? Mano, eu tô tão tenso que a minha mão tá suada. Você não faz ideia. Minha mão tá suada. Até agora, nada. Vamos ver com essa parte aqui. Reiki. Mano, esse bicho aparecer do nada aqui. Me matar. Eu vou morrer duas vezes. No jogo, ele susto. A gente já jogou esse aqui já, mano. Já jogou esse aqui já. Olha aí. E aí, gente? Não tem nenhum tempo não pra me deixar um pouco feliz. Porque até agora eu tô no desespero. Caraca. E aí? Quem vai lá? Vamos lá. Ali tá uma coisinha de energia ali, ó. Meu amigo. Opa, salve aí. Repressão minha ou bugou, gente? Porque até agora nada de derrite. Esse aqui. Crash Bandicoot 2. Ó. Às vezes eu escuto um barulho, mas... Ele saiu. Ele tá ali, 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 ó. Ele ali, ó. Ele tá ali, ó. Olha lá. Tem um... Meu, como é que vai se bater? Como é que vai se bater nele? Ai, caramba. Ele... Ah, o coleguém tá batendo nele ali, ó. Isso, eu peguei. Peguei nada. As caras estão batendo nele lá, não tá? Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Ó. E aí, como é que tá esse radar aí, mano? Maluco. Maninho. Misericórdia. Tenso é pouco. Eu ainda não entendi. Opa. Valeu, Lobby. Muito obrigado aí pro donate. Thank you very much. Ah. Sobrevivi. Mano, eu sobrevivi. Só que é o seguinte. Nossa, do nada. Meu Deus. Nossa. Agora eu fiquei cego. Sobrevivi. Só que é o seguinte. O Richard, ele foi pego. Ele foi pego. Galera, muito obrigado aí que jogou comigo. Eu é que não vou jogar de novo. Fiquei tenso. Não entrem no jogo que você já toma um jump scare. Quer dizer. Um susto com o áudio na entrada. Valeu, gente. Valeu.